Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série que vai se chamar Espiritualidade na Prática, eu não sei quantos capítulos vão ter essa série, eu vou numerando aí para vocês, um, dois, três, tá bom? E eu vou criar uma playlist para compilar, para deixar só para essa série. E aí eu vou usar esses vídeos que eu pretendo fazer um pouco mais curtos, justamente para vocês irem tirando dúvidas e eu vou colocando aqui as dúvidas que eu mais vou recebendo de todo mundo. Eu recebo muitas mensagens nas leituras intuitivas e também nas leituras dos signos, como vocês que já me acompanham já devem ter visto, de muitas pessoas passando por despertar da consciência, recebendo grandes chamados da espiritualidade, muita gente para ser um trabalhador de luz, assim como eu e muitas outras pessoas que trabalham com terapias holísticas, que trabalham de várias formas, existem muitas formas de ser um trabalhador da luz, inclusive pessoas que apoiam, são voluntárias em centros espíritas, umbandas, kardecistas, que fazem palestras, que enfim, existem muitas formas de ser um trabalhador da luz e muitas pessoas cada vez mais recebendo esse chamado. E não só para essas pessoas, mas na verdade a expansão da consciência é importante para a nossa caminhada, como ser espiritual que somos, né? Estamos aqui encarnados, mas somos todos seres espirituais e por isso eu decidi fazer esse primeiro vídeo respondendo a pergunta que acho que uma das que eu mais recebo, assim, né? Como desenvolver a minha espiritualidade, a minha mediunidade, por onde eu começo? Então eu decidi fazer esse vídeo já, eu já fiz dois vídeos sobre mediunidade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês, um sobre os sintomas físicos da mediunidade e o outro sobre, assim, todos somos médiuns, explicando o porquê que todos nós somos médiuns. Então nós já vamos iniciar esse vídeo falando sobre isso, todos nós somos médiuns, né? Então, como assim? Antes de começar a explicar tudo, antes que eu me esqueça, deixa eu deixar um recadinho aqui sobre consultas comigo, tá bom? Tem aqui na descrição do vídeo eu faço consultas de tarot terapêutico e de nutrição holística para te ajudar aí com a sua saúde física, mental, espiritual e emocional através da alimentação também, fazer o seu reequilíbrio energético através da alimentação também, tá bom? Então quem tiver interesse, clica aqui, tem tudo aqui, para se tornar membro do canal também é só clicar aqui no Seja Membro ou no link da descrição do vídeo tem várias opções lá para você se tornar membro, depende do que você prefere focar aí na sua caminhada espiritual e de autoconhecimento, tá bom? Agora vamos lá. É a capa do vídeo, inclusive, né? Não negue a sua mediunidade. O que acontece? Muitas pessoas têm receio de começar a trabalhar a espiritualidade ou de se aprofundar mais nesse assunto e se tornar um médium expansivo Márcia, eu não quero conviver com isso, eu não quero ouvir espírito, eu não quero ver Tem como trabalhar a minha espiritualidade e não me aprofundar nisso? E tem o contrário, ai eu queria tanto, acho tão legal você escutar os seus mentores assim com facilidade Ai queria tanto ver, queria tanto ouvir, queria tanto ter essa clareza Então assim, tem vários tipos de pessoas e é aí que realmente eu acho que causa muita dúvida e nós não sabemos por onde começar Então uma coisa que eu quero deixar claro aqui, vamos partir do princípio que todos somos médiums E aí eu vou falar sobre por que algumas pessoas têm uma mediunidade mais ostensiva, as outras não, tá? Então eu vou falar sobre isso E assim, como desenvolver, independente de você ser médium ou não É muito importante se você está sentindo sintomas físicos principalmente Se você não tem certeza se isso é um sintoma físico ou não Vai no vídeo que está aqui na descrição que eu falo um pouco Tem muitos sintomas, lá eu falo de alguns, os mais comuns Então clica lá para você dar uma olhadinha, tá bom? Para ver se isso realmente é um sintoma de mediunidade Então se você está passando por esses sintomas, é muito importante que você busque ajuda Num centro espírita, espiritualista, pode ser kardecista, umbanda, candomblé Com pessoas que realmente possam te guiar neste primeiro momento Para que você possa se proteger e para que você aprenda a controlar Para você conviver com isso de forma mais saudável Para não atrapalhar a sua vida material aqui, porque isso acontece sim Então assim, eu não aconselho que você tente fazer isso sozinho, tá? Principalmente por conta da proteção Quando o canal começa a expandir dessa forma Você começa a captar energias, principalmente assim, negativas Que são muito perigosas de você não conseguir assim, se livrar delas Então procure ajuda se você está passando por isso, tá bom? Isso é muito importante, porque realmente os ataques energéticos As energias negativas podem causar problemas sérios demais Para as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva descontrolada Inclusive pessoas que chegam a se matar Tem relatos, tem cartas psicografadas de pessoas que se mataram Por indução, por influência de espíritos mais inferiores, tá? Então assim, tomem muito cuidado e levem muito a sério Todos nós somos médiuns, porque é da nossa capacidade Nós somos seres espirituais encarnados Então o que é a mediunidade? É essa capacidade de se comunicar, de interagir com o mundo espiritual Com uma outra dimensão Algumas pessoas de forma mais nítida, mais clara, mais frequente Outras menos E por que, Márcia, que assim, tipo Eu queria muito falar com o meu mentor Eu queria ouvir de forma mais clara Por que eu não consigo? Uma das coisas que a gente não Às vezes a gente acha que não consegue O nosso mentor, ele não fala só assim Na nossa orelha, sabe? Aquela vozinha Ele se comunica de várias formas Principalmente através do chacra cardíaco Quando você sente um aperto no peito ali Vai fazer alguma coisa e você sente aquele Hum... Tem uma coisa aqui me dizendo para eu não ir Muitas vezes é o seu mentor O meu mentor já falou isso para mim Através da terapeuta na consulta de apometria Eu vou continuar falando muito com você Através do chacra cardíaco Porque eu sentia isso, assim, muito nítido E ele veio me confirmar Então, realmente, assim Eu penso em alguma coisa Me dá aquele aperto Tipo, hum... Não faz isso Não vai lá Sabe? Isso é o seu mentor Conversando com você, tá? Falando com você Então, não é só voz Muitas vezes nós temos uma intuição Algo, vem uma ideia na nossa cabeça Que a gente pensa que é na nossa cabeça Na verdade, é uma intuição do nosso mentor Então, provavelmente, você fala muito mais com o seu mentor Do que você imagina Só que como não é uma voz clara De uma pessoa falando com você Você pensa que você não se comunica Tá bom? E aí, assim Uma regra básica no mundo espiritual O telefone só toca de lá para cá E não daqui para lá Então, não adianta Eu lembro muito daquele vídeo Da Companhia da Comédia Que o cara fica Vem, Van Gogh Vem, Van Gogh Para ele pintar os quadros Incorporado com o Van Gogh Não é assim que funciona, né? Não adianta a gente sentar lá e falar Mentor Mentor Quero falar com você Falar comigo Sabe? Assim, tipo Vou meditar Hoje o mentor vem Vem, vem, vem Não é assim que funciona A espiritualidade fala com a gente Quando ela quer Tá? E sobre o que precisa Então, assim Quantas vezes eu já escutei do meu mentor Assim, isso não é importante Isso não é importante Isso não é importante Por exemplo Qual que é seu nome? Isso não é importante Tipo assim, né? Qual deles? De qual encarnação, né? Você quer saber Sabe? Então, para eles, assim Muitas das nossas curiosidades São sobre o ego Então, o que que você Pode e deve fazer Se você quer desenvolver mais A sua espiritualidade Primeira coisa É Focar nas meditações E nas orações Diárias Tá? Então Eu vou gravar um outro vídeo Falando sobre a rotina A disciplina das meditações E das orações Que são imprescindíveis Fundamentais Porque Todas as respostas Que nós procuramos fora Estão dentro Em relação A nossa espiritualidade Eu estou aqui Sendo ferramenta Para passar algumas dicas Para você começar Ter, assim Um norte Para buscar isso Dentro de você Tá? Mas o que que acontece? Essa prática Da meditação Das orações O famoso Orai e vigiai São muito importantes Porque O maior medo Das pessoas Que começam a ter sintomas E não querem desenvolver Negam isso De toda forma É esse medo Assim De virar Um X-Men E sair Vendo coisas Fazendo coisas Sobrenaturais Tem um meu amigo Que me chama de X-Men Meu amigo lá do centro Que eu frequentava No Brasil Que ele falava Que o pessoal Que tinha medo De unidade ostensiva Era mais X-Men Ele tem uma medo De unidade mais intuitiva De suporte energético Né? E então Ele dava risada Do pessoal Que via coisa Ou via coisa Né? Nem todo mundo Precisa disso Tá? Mas é muito importante Você não negar Por quê? Podem ter consequências Como eu falei Casos até De suicidas Tá? Por conta De energia negativa Que não soube controlar E uma coisa Que é muito importante Que já responde A pergunta Do porquê Alguns tem uma Mediunidade mais ostensiva Outros menos Depende Do seu plano Encarnatório Depende Do que você vê E do seu propósito De vida Todos nós Podemos Ajudar E desenvolver Um pouco mais E principalmente Entender Qual tipo de Mediunidade É a nossa E qual é O papel dela Na nossa vida Eu conheço Muitos trabalhadores Trabalhadores de luz Que são voluntários Nos centros Kardecistas Principalmente E nos centros Eu não conheço Muitos trabalhadores Dos centros Umbandas Mas eu sei Que também Que fazem O apoio Ali Durante as sessões Fazem mais um apoio De sustentação Energética Mas que não tem Nenhum tipo De mediunidade Que não são Médiuns De incorporação Que não são Médiuns Assim Que se você faz Alguns cursos De médiuns Você aprende A dar o passe Mas tem gente Que nem Dá o passe Tem gente Que vai realmente No centro Para ajudar Nesse suporte Energético Que é voluntário Vai toda semana Trabalhar E para ajudar Na estrutura Porque tem toda Uma estrutura De recepcionar Então a pessoa Ela faz ali Aquele apoio De manter A vibração elevada E de ajudar O funcionamento Da coisa Porque tem Uma mediunidade Não tão Ostensiva Para fazer Os outros Trabalhos Agora Quando você Tem uma mediunidade Mais ostensiva Ah, mas eu não quero A sua alma Assinou Esse contrato Encarnatório Tem um motivo Para você ter Essa mediunidade Ostensiva A partir do momento Que você nega Isso Você nega Parte do seu Propósito de vida A espiritualidade Não trabalha Com punição Ela trabalha Com a causa E o efeito Então assim O que acontece Quando nós Alugamos uma casa E nós assinamos Um contrato Dizendo que Se nós não Pagarmos o aluguel Dentro de Sei lá Se atrasar Três meses Você é despejado Ou então Se você atrasou Um mês Tem uma multa De 15% Você assinou E você Concordou A partir do momento Que deu aquele Prazo Você recebe Um boleto Com 15% De multa Para pagar Você vai falar Nossa, mas o O proprietário da casa Tá me punindo Não Ele está cumprindo Com a parte dele No acordo Então o que acontece Você se propôs Quando você Reencarnou E aceitou Ter essa Mediunidade Mais ostensiva É pra você Fazer algo Com ela Se você Não faz E você tem Você sabia Que você teria Este canal Mais aberto Esse canal Ele é aberto Para o bem E para o mal Depende como A gente direciona E por isso A importância Do direcionamento De criarmos Práticas De meditação De oração De nos informarmos Através de literaturas Realmente confiáveis Em como lidar Com isso Mas se você Não faz nada Com isso Você não está Cumprindo a sua Parte do contrato Você não vai ser Punido Pela espiritualidade Você está Você está colhendo O que você Plantou Entende? Então o que acontece Quando nós Entendemos isso Toda aquela parte Da vitimização Que eu já fiz Muito inclusive Por que Meu Deus Eu não queria Eu não quero Saber das coisas Eu quero Às vezes Só dar uma meditada Quando vejo Eu já estou em Nárnia Já fiz um transporte Já tive lembrança De outra vida Por que Por que Eu só queria meditar Para relaxar Para Mindfulness Para estar no momento Aí daqui a pouco Eu já faço um transporte Já me mostra Mais um monte de coisa Que eu tenho que fazer Já mostra a vida passada Eu já fiz muito isso De ficar assim Sabe E tem dias Que ainda bate um cansaço Em relação a A essa A esse pé lá na 5D Um pé aqui na 3D Sabe É normal Todo mundo passa por isso Mas São pequenos momentos Depois eu já Marci Para de frescura Né Tipo E vai trabalhar Que você veio para isso Sabe assim É isso Mas ficar nesse Constante vitimismo E empurrando 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 Não quero Não vou Ah eu vejo vulto Eu não sei o que Mas não vou Não quero trabalhar com isso Você não precisa Trabalhar Necessariamente Mas tem um motivo Para você ter vindo Com esta mediunidade Que a sua alma sabe E você precisa entender Que negar isso É negar parte Da sua própria essência E que você mesmo Está Se prejudicando Principalmente Por não saber Controlar isso E atrair Muita energia E muita influência Negativa Para a sua vida Que você não vai Saber limpar E não vai saber Se livrar Disso Tá bom Então Isso que é o principal Eu acho assim É Para começar A nossa série É falar desta Importância Tá E que sim Se você começa Por exemplo Então vou começar A frequentar um local Vou começar a ler Alguns livros Para me entender Para fazer as minhas meditações E melhorar essa minha conexão Através do chakra coronário Tem aqui as meditações Para o chakra coronário Aqui na descrição do vídeo Tem formas de você Trabalhar o chakra coronário Através dos jejuns Do detox Porque ele é o único chakra Que nós não trabalhamos Com alimento e ervas Justamente porque ele é O chakra mais espiritual Então assim Para você ir trabalhando isso Dentro de você Para você entender De verdade Qual é essa função Da sua mediunidade Em você E como é a espiritualidade Na prática Que é a ideia Dessa série Então O que que isso acarreta Por exemplo Como eu falei Uma mediunidade Não trabalhada Uma mediunidade ostensiva Negada E não trabalhada Você sai aí Boa parte do seu propósito De vida E você começa A atrair muitas energias Negativas Que faz com que a sua vida Se embole Em muitas áreas Da sua vida E você muitas vezes Não sabe Por que que a coisa Não anda Por que que eu só Estou perdendo dinheiro Por que que a minha carreira Não dá certo Por que que eu não dou certo No amor Então assim O que que você está Captando Nessa sua caminhada E não está conseguindo Se blindar Em relação a isso A falta da meditação Da oração Tá bom Então Esse é só um início Deixem aqui Nos comentários As suas sugestões De tema Quais são as suas Maiores dúvidas Eu espero que isso Tenha conseguido Assim Dar um Um start Um empurrãozinho Para você começar A refletir um pouquinho Sobre a importância De nós realmente Cuidarmos da nossa Saúde espiritual Com a mesma Responsabilidade Com a mesma Alegria Com aquela vontade De estarmos sempre Mais saudáveis Tá E o quanto isso é importante Não só para essa Encarnação Porque o nosso Corpo físico Ele é Provisório Então nós temos Nós cuidamos Da nossa saúde física Fazemos vários exercícios Para manter o corpo Bonito Para manter o corpo Físico saudável E esquecemos Completamente Do nosso corpo Mais sutil Do nosso corpo astral Então É muito importante Que a gente tenha O mesmo cuidado A mesma responsabilidade Que nós da verdade Deveríamos ter até mais Porque o nosso Corpo astral Ele é eterno Então o que nós Fazemos aqui Nós plantamos E nós estamos Colhendo já Coisas que nós Plantamos nas vidas Passadas E tudo que nós Plantarmos aqui Nós continuamos Colhendo para a eternidade E o nosso corpo físico É provisório Então É muito bom A gente se lembrar Disso E levar isso Mais a sério Porém Vocês sabem Que a minha linha Aqui é sempre De uma forma leve Então assim Vamos trabalhar isso Principalmente Para o nosso Bem-estar De corpo E de alma Tá bom? Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu joinha Compartilha Com quem você acha Que vai ajudar Se você ainda não é inscrito Gostou da vibe Sentiu no coração Clica aqui Para se inscrever E eu vejo você No próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau